Aqui temos uma caixa, e dentro dela tem um novo personagem do Super Smash Bros. Eu darei dicas e vocês entraram a adivinhar quem é pelas dicas, ok? É o Mewtwo? Não, não é o Mewtwo. Ah, ok, ok. Então a primeira pista é que esse personagem é um... Pokémon. É o Mewtwo? Não, não é o Mewtwo. Ah, tá bom. Ok, segunda pista, vai. Ok, a segunda pista é que esse Pokémon é do tipo Água e Noturno. O Mewtwo? Não, não é o Mewtwo! Tá bom, não é o Mewtwo. Pista três, vai. Ok, a terceira pista é que esse Pokémon é um... Ninja. Pokémon, Água e Noturno, e que também é Ninja. É o Mewtwo? Não, não é o Mewtwo! Ah, então desisto. O Rê? Como desiste? Era Greninja! 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 Eu sei, eu sei, é o Greninja! É lógico que é o Greninja, eu acabei de falar que é o Greninja. Você pode jogar com o Mewtwo agora? Não, você não pode jogar com o Mewtwo! Mewtwo, ready? Go! Tá feliz agora? Sim! É o Mewtwo! Ele nem é tão bom assim. Eu sou um Pokémon muito melhor pra usar no competitivo. ahahaha! Não dá pra ficar curto! Não dá pra ficar curto! É isso! Legenda Adriana Zanotto